A Atene é o seguinte, importadora própria, tem uma fábrica de beneficiamento de granitos a maior e mais moderna da América Latina. Eu gostei disso, eu gosto disso. A fábrica, ele diz, é a maior e mais moderna. Tem preços muito especiais, pode fazer a sua obra, seja ela pequena, seja uma obra muito grande como um shopping center, uma obra fina. Você é arquiteto, precisa trazer qualidade para o seu cliente, claro. Preza isso no seu trabalho, então tem que passar na Atene. Quer qualidade, quer preço lá embaixo, é Atene. A gente faz a sua obra com a maior presteza que vocês possam imaginar. Gostei da palavra, e é verdade, tá? Vamos dar exemplo de preço em granito. Cinza castelo, cinza corumbá ou ocre tabira, R$ 39,90 o metro quadrado à vista mais IP. Não existem esses preços no mercado, são materiais de exportação. E aí você tem vários outros materiais aqui, inclusive comprou um material branco. Comprou um material branco, ganha a tabeira de preto livádias na medida R$ 30,15. E o que isso é caro não é brincadeira, hein? Pois é, e agora vai ficar muito barato, porque os materiais brancos já estão em promoção, ainda mais ganhando a tabeira. Aqui, ó, botitino. Coarela, na medida 60 por 60, calibrado, bisotado, italiano, R$ 128,00 o metro quadrado à vista mais IP. E tá tudo muito barato, tem que aproveitar. Tem que vir correndo. Marquês de São Vicente. Número 23, em frente ao Walmart do Pacaembu, telefone 3824-6888. E tem também? Na Avenida Ibirapuera, 2934, em frente ao Shopping Ibirapuera. Lá o telefone é 5092-2329. Eu quero fazer a sua obra, vem pra cá que você vai ter o melhor preço do mercado. Atene. E aí E aí E aí E aí E aí